Bom dia Paris, que gostoso, um menos não sei o que nos dentes logo assim de manhã, olha parece que tem neve no chão, é sal, acho que é para pessoas não deslizar, olha só, o gaúcho já estava procurando a picanha, você só tem sal grosso aqui, cadê? Imagina a hora chega a casa, olha que dia, espero que esse sol não vai tirar a neve que sobrou do outro dia, porque tem pessoas que estão chegando e que nunca viu neve, então seria uma boa de ver um pouquinho aí. Gente, é gigante esse aeroporto, são quatro terminais, eu estava vendo no hotel as chegadas de Madrid agora de manhã, no horário que eles chegam, eu acho que está chegando uns seis aviões chegando de Madrid, quase no mesmo horário. Vem as saladas, olha vamos comendo o pão, padaria pão? É, pode pegar que é minha, Rede Graça. E o pão que está pagando? É o cabane. Cabanes. Agora sim, agora ele está em Paris. Você viu o nome do meu croissant, o recheio? É um croissant... Croissant pau. Bom, primeira dica do dia, essas padarias que uma rede pão é boa, eu recomendo. Gente, porque muitas vezes as redes, a qualidade, se pensa... Cara, tem um monte em Paris, até fora de Paris, hoje em várias cidades tem, mas a qualidade é boa mesmo. Mas é carinho, é caro, é bom, é caro. Mas eles estão indo em lugares caros, como aeroportos, paradas de estradas, coisas assim. Tem Louvre também. Mas cara, o croissant está bom. Então, recomendamos o pão. Bom, gente, desafio. Tem um desafio que eu recebi, é de encontrar croissant recheado em Paris. Então, na primeira padaria, vou ver. O único croissant que tem é esse, de manteiga. Não existe croissant recheado. Mas eu estou no desafio. Eu vou olhar em cada padaria que eu vou pisar nesse Paris, ou pela vitrine. E se eu encontro esse croissant recheado, eu compro ou eu como. Tá? Mas é um desafio, acho que o desafio, na verdade, é encontrar o croissant recheado. Porque eu nunca vi na França. Pessoas, já recebi mensagem de vocês falando que existe, que tem na França. Eu nunca vi, mas agora vou prestar muita atenção para encontrar. Chegaram agora, chegaram. Vamos buscar o grupo. Olha, o voo chegou antes da hora. Então, quer dizer que já faz quase 15 minutos que chegaram. Então, estamos bem. Estamos no horário. Nesse ano, nada foi errado. Todo mundo chegou no lugar na hora certa. Olha só. É, porque para quem não viu as duas viagens, a primeira, a gente ia se encontrar três horas antes dele chegar. Só que eu estava no aeroporto errado. Estava aqui, no Orly. Só que eles estavam chegando no Charles de Gaulle. Ainda bem, consegui chegar lá antes de eles chegarem. No ano passado, o problema foi que a gente tinha que nos encontrar no Hotel Ibis. Só que no bairro tinha dois Hotel Ibis. Eu cheguei lá, eles não estavam lá. Estavam no outro. Então, fui outra. Mas a gente também chegou no horário. Não tive problema, mas parece que a vida quer me sacanhar. Ou eu fui um perdido da vida. Pode escolher sua resposta um, resposta dois. Fique à vontade. Está pronto você? Uma semana lá de... Arte, arte, arte. Arte, arte, arte. Anda, anda, anda. Arte. Arte porque gaúcho é arte, não é arte. Olá, Brasil! Olá, Brasil! Olá, bem-vindo! Bem-vindo! Vamos lá, vamos lá! Olha, esse ano estamos com um motorista brasileiro. O Cleverson. Esse ano é muito chique. Olha, parece que a gente está... É o minivan VIP, gente. Oba! Chegamos já. Fui rapidinho, olha. Esse ano é um outro Ibis. Todo ano é um Ibis diferente. A gente faz o... O role dos Ibis. E aí, estou feliz de ter chegado, Karina? Com certeza! Super! Paris é uma festa! Uh, vamos lá! Tchau, Hugo! Tchau! Êêêê! Até semana que vem! Bom, vamos... Estamos aqui no hotel. Vamos comer. Logo, aqui na frente. Pronto. Vai ser mais fácil. Santé? Santé, Karina. Opa! Está na cerveja francesa aí. A Paris! Opa! Santé! Ai, já foram servidos aqui. Tá bom? Somos os últimos a ser servidos, Lordete. Ai, ai, ai. E aí? Está bem servido ou não está? Está ótimo. Porção francesa? Está muito bem servido, né? Olha o tamanho do copo. Olha o tamanho do copo aqui. Pedir para dois. Pedir para dois. Pedir errado. Aí, pedir para dois. Se é bom? Se é bom, se é bom. Eles estavam comentando que... Cara, dá para dividir o prato. Dá para dividir. Muita comida, Karina. Estamos de volta para o hotel. Pessoas terminaram de fazer o check-in porque não queriam fazer check-in para todo mundo. Mas agora, Vini está comigo. A gente queria já beber. Mas o bar está fechado. Está fechado. Triste. Triste. Voltou a deprê já. É isso aí. Olha. Minha câmera não está querendo funcionar. Olha. A gente queria neve em Paris. Olha. Joyce, queria neve em Paris. Quer fazer uma boneca de neve aqui. Dá para fazer, né? Gente, estamos oficialmente agora em Paris. Gente, a gente não mentiu para vocês, né? A gente levou para a Torre Eiffel. Olha só, está brilhando no sol hoje. Que lindo. 50 mil vezes. Cada vez que a gente vê... É. Não dá para explicar o que é de linda, sabe? É emocionante demais, sabe? Tu vê isso aí. Olha só, gente. Paris na neve. Que legal. Olha só. Realmente, é Paris na neve, gente. Olha, gente. Vamos tirar foto aqui? E aí, está bonito? Mariana, que nem nos filmes? Está igual nos filmes. Olha, a galera vem produzida aqui. Está legal, hein? Está vendo? Está vendo? Olha a produção. Tem o cachorro, ouvindo tirar foto aqui. E aí, está feio, né? Está lindo. Está lindo. Esse sol maravilhoso. Sim, né? É bom chegar com o sol. É bom chegar com o sol. Olha que chegou! Olha que chegou! Eba! Ana Luna! Olha, nosso fotógrafo profissional, dando todas as dicas. Isso, a perninha assim. E olha, olha. O fotógrafo tem mais estilo ainda. Olha só. Olha só. Olha o estilo. Olha, adoro esse sol do fim da tarde, assim, batendo. Não é gostoso? Maravilhoso. Maravilhoso. Adoro esse sol de fim da tarde. Nossa, aqui é pista de patinação, gente. Olha só. Todo gelo. Ô, Paulinho. Já tivemos o primeiro... Do café? Do café. O cara quis enganar. Ele falou, dá para usar o banheiro? Ah, mas tem que consumir assim. Sim, mas a gente vai tomar um café. Ah, tá. Mas todo mundo senta. Dez pessoas, quando senta, chega um outro garçom falando. Então, café, café, café. E para comer? Não. A gente falou que a gente tomou um café. Ah, não. Mas esse que usa o banheiro tem que consumir a sobremesa. Sobremesa. Como assim? Tipo, eles fizeram de propósito para enganar. Aí a gente saiu todos fora. Pô, tá exagerando, né? Fomos bem assim, ó. Bem encordados. Vamos embora então. Levantamos. Sabe? Até que eu ia consumir uma coisa. Tá bom. Mas quando se sente tão enganado assim, para se aproveitar de turista para... É a questão de não falar, né Alex? De não falar. Porque se ele chegasse... Não falaram direito. Eu combinei. O café. Sim, sim. Aí outro falou, ah, não. Tem que comer. Ah, 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 ah. Ah, ia, ia, ia. Tá frio, hein? Tá frio, hein? Não, eu achava que ia ficar muito mais frio. Tá bem tranquilo. Vai lá, Laura. Olá. Faz um oizinho. De perto da manhã à noite. Você conseguiu ver realmente tudo. Pessoal, a Mona Lisa, ela está exatamente, ó, aqui em cima. Aquele corredor lá, ó. Não. Tá na ponta da sua outra mão. Mentira. Tá exatamente aqui. Agora, ó, falar o porquê da simbologia, falar da simbologia, o porquê que a Mona Lisa está na minha mão esquerda. Por quê? Porque Leonardo da Vinci era canhoto. Ah. Ah. E aqui, e aqui, a Flor de Lis em homenagem à realeza francesa. Vamos cortar essa mão na guillotina. Na guillotina. Vai ganhar uma grana, hein, se eu cortar essa mão aí. Cuidado com essa mão em Paris, hein? Não, não, não. É o símbolo de Florença. Ah, boa. Olha aí, pessoal. Olha o cabelo disso daí. E aí, a coberta, desde que nós viemos, o portavão, trazemos de lá, ó. E aí, nós estávamos atrás de muitos dos municípios. Muito bem. Aqui é a ilha. Aqui é a ilha. Inclusive, tem a cela, né, na goberta da sua casa. É, a coberta da sua casa. Ah, ela foi saída lá. Ah. Não, 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 não. Não, 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 não. Imagina quem não foi em base de uma chave. Vai achar mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Aprendeu aqui, ó. Ó, ó. Olha, a obra de Notre Dame. Dizem que vai ficar pronta no final desse ano. Vamos ver, irmão. Chorava. Vamos acreditar. Essa é a luz azul. I'm blue, da-ru-di, da-ru-da. Alexis. Alexis, Paris tem força em casa. Olha só o que vai começar daqui a 188 dias, os Jogos Olímpicos em Paris. Bom, dividimos o grupo aqui. A gente vai pegar o metro lá, pra voltar direto pro hotel. Os outros voltaram a pé. Uou, o time do metro! Uuuuh. Tô fingindo que estou animados aqui, ó. E aí, acabou com o primeiro dia, Paulinho? Mais uma turma 10, né? Cara, muito, muito bom, né? E... Chegaram bem cansados, mas muito entusiasmados com a... Cansados da viagem, né? Sim. Mas bem, mas bem entusiasmados, assim. Adoraram o passeio de barco. Foi super legal. Claro, esse ano eu achei mais bonito de noite que de dia. Fica mais lindo ainda. Paris... Esse passeio de barco de noite. Paris já é lindo agora. A noite... A noite faz jus a ser intitulada da Cidade Luz, né? É... E eu não consegui filmar porque acabou a bateria. Então eu cheguei e falei... É, acabou. Bom, gente. Amanhã dia 2. Se inscrever no canal. Tem mais amanhã. Não vou filmar de todos os seus dias. Só um pouquinho assim. Porque... Já postei, né? Terceira viagem. É... Tem... Tem coisas que a gente não fez. Então é que eu vou filmar. Porque nunca mostrei no canal. Mas... Tipo... Amanhã vamos pra Montmartre. Não vou filmar... Vou filmando rapidinho assim amanhã. Até amanhã então. Falou! Boa noite!